O eterno aprendiz, eu me considero uma pessoa curiosa, gosto de aprender, mas também gosto de realizar, fazer algo. Então, nessa condição, eu sou muito crítico. O grande indicador é resultados obtidos. Adianta o indivíduo falar, falar, teorizar e não fazer nada. E nesse aspecto, a vida foi generosa comigo. Tive a oportunidade de fazer muita coisa, de ocupar muitos cargos, de trabalhar em empresa privada, pública, universidades, escolas, voluntariado. Lá, os Clube Curitiba Batel, esse ano vai fazer 60 anos. É um dos lugares onde eu tive essa chance, por exemplo, de, junto com pessoas extraordinárias, fazer muita coisa na região metropolitana de Curitiba. Mas, na minha profissão, mais do que qualquer outra coisa, eu rodeio o mundo e o Brasil de uma maneira especial. Agora, como é que a gente aprende? Humildade, né? É ouvir, é ver, procurar aprender e pôr em prática aquilo que a gente lê, ouve e fala. Sou fã da cultura francesa, né? E os franceses têm uma característica especial, que a minha esposa até relatou de uma palestra, de uma palestra que ela viu, de um executivo francês na Aliança Francesa. Se você quiser ser amigo de um francês, discorde dele. O francês quer discutir. Isso é óbvio, quando a gente vê os programas da TV francesa, que, aliás, maravilhosamente, graças à atual tecnologia, nos dá condições de diariamente ver emissoras, Portugal, Japão, Alemanha, França, Estados Unidos. E até comparar culturas. E assim, a gente, por exemplo, vê como os Estados Unidos regrediram, né? Vivem nos braços de um ditador que quer fazer o mundo à imagem e semelhança dele. Que loucura. O macartismo e outras coisas marcaram os Estados Unidos, uma doença que parece incurável. Procurei ver quem foi Joseph McCarthy. Ah, mas tiveram plano Marshall, que, pela sua amplitude e bondade, promovido por um general, levou esse tal de Joseph McCarthy a dizer que ele era comunista. É o adjetivo, é que nem dizer que o cara era leproso. Então, aprender. Aprender sempre. E humildade. Não existe, não existe filósofo, filosofia, livro, instituição, entidade, país, família, cidadão. E a própria natureza não é perfeita. Tanto assim, que ela se transforma sempre. Talvez procurando um equilíbrio que não vai ter nunca. Porque o equilíbrio é uma chatice, né? Imagine você viver num lugar perfeito. Deve ser a loucura aquilo. É preferível não existir mais. Que, aliás, é uma das coisas que faz parte de algumas culturas indianas. Então, gente, a imperfeição é a nossa marca. É a marca do universo. E entender isso é fundamental. Por quê? Que a amizade, o respeito, a capacidade de amar o próximo, depende de entender que a imperfeição é natural. Dizer-se perfeito para muitos é desculpa para não fazer nada. O que é muito ruim. Nós somos imperfeitos. O perigo agora, no Brasil, é que algumas instituições estão se declarando perfeitas. Não admitem críticas. Parece que a censura está voltando ao Brasil. a uma lei aí, a lei do abuso de autoridade, que implicitamente é isso, né? Que inibe instituições que investigam, que analisam, e que têm a obrigação de investigar nossas autoridades. Essa dinâmica é fundamental. Nos países mais cultos e desenvolvidos, isso é rotina. Essa rotina, mais uma vez, estão querendo travar no Brasil. Por quê? Algumas pessoas, provavelmente ignorantes, ou quem sabe até mal intencionadas, querem ficar longe das críticas e não querem abrir o jornal e descobrir o que elas são. A imprensa, com todos os seus defeitos, é tremendamente importante. E, hoje em dia, existem as redes sociais que contribuem universalmente para a busca da verdade. Até porque, gradativamente, sistemas de tradução automática, até de conversão em linguagem de sinais, áudio, descrição, tudo, automáticos. vão sendo colocados à disposição de quem tem acesso à internet. Então, querer esconder o sol com uma peneira é burrice. Até porque o tempo passa. E aqueles que não forem justos, não forem pessoas que procuram ser saudáveis, decentes, honestas. Elas terão capítulos, teses, estudos para ver por que o Brasil, por exemplo, viveu essa fase. Não se iludam. O tempo passa. E o sol nasce para todos. Ou, pelo menos, assim, deverá ser mais cedo ou mais tarde.